A CIDADE NO BRASIL A EMOÇÃO ACABOU QUE COINCIDÊNCIA É O AMOR A NOSSA MÚSICA NUNCA MAIS TOCOU PRA QUE USAR DE TANTA EDUCAÇÃO PRA TECHILAR TERCEIRAS INTENÇÕES DESPERDIÇÃO DO MEU MEL DE VAGRAZINHO FLOR EM FLOR ENTRE OS MEUS NEMINHOS UM BEIJA-FLOOR EU PROTEJO TEU NOME POR AMOR COM UM GORDE NOME BEIJA-FLOOR NÃO RESPONDA NUNCA MEU AMOR PRA QUALQUER UM NA RUMA BEIJA-FLOOR A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL NO BRASIL PRA A CIDADE NO BRASIL São gerais milagres 29 30 30 30 Me beija-flor Não responda nunca Meu amor Pra qualquer um Na rua Me beija-flor Que sabe o que podia Dentro da túnelha fria Dizer-se Intertivo e edificador Você sonhava Rodada De um jeito de não sentir dor Prende o show E aguarda o bom Do amor Prende o show E aguarda o bom Do amor O que está acontecendo É um jeito de não terá Teu